Olá, estamos juntos para mais um bate-papo sobre política aqui no blog Frente e Verso do Jornal Correio de Uberlândia. Falando sobre a situação administrativa do município de Uberlândia, ao que parece o prefeito Gilmar Machado perdeu completamente qualquer tipo de gestão que teria ou já teve na Câmara Municipal da cidade. Primeiro porque o prefeito perdeu a maioria, isso já faz um certo tempo. Hoje, dos 27 vereadores, 7 apenas declaram que são da base governista. Os outros 20 ou se declaram oposição ou independentes. As consequências são visíveis. Nesta semana, por exemplo, um projeto de lei foi aprovado, nem me lembro de qual vereador, mas o projeto prevê a troca dos quadros negros das escolas municipais por quadros para se escrever com pincel, ou seja, para eliminar o uso de giz nas escolas municipais da cidade. É, apresentemente, um projeto legal, que tem professor, aluno que tem alergia de giz, ainda é uma tecnologia muito antiga. A questão é que isso custa, isso vai gerar uma despesa para o município e os vereadores estão aprovando projetos que vão gerar despesas para o município e que não se sabe de onde vai sair dinheiro no momento em que a prefeitura de Uberlândia tem sérias dificuldades para pagar os compromissos já assumidos. Isso é só um exemplo das dificuldades que o prefeito Gilmar Machado tem tido na Câmara de Vereadores. Mas as dificuldades são ainda maiores. Por exemplo, no caso do projeto que cria a guarda municipal na cidade, o prefeito não está conseguindo sequer garantir a permitação do projeto. O projeto chegou, foi devolvido pelo presidente da casa ao executivo, dizendo que tinha inconsistências, e o prefeito mandou de volta para a Câmara e ameaçou, inclusive, se ele não tramitar, que vai entrar na justiça para garantir a sua tramitação. Ou seja, esse restante de mandato do prefeito Gilmar Machado na relação com a Câmara de Vereadores vai ser bastante complicado. A gente só começou a ter os primeiros exemplos de que isso não será fácil e principalmente nesse período que antecede o início da campanha eleitoral. Vamos ter muitas emoções nesse sentido aí na relação do executivo com o legislativo em Uberlândia. A gente se vê no próximo post aqui do blog Frente Verso. Até lá.